Ele fez muito sucesso com algumas músicas como Caribbean Queen, Suddenly, Loverboy, Terrell Be Sad Songs e Get Out Of My Dreams, nos anos 80. Mas com o tempo, desapareceu das paradas. Entretanto, Billy Ocean voltou a ser lembrado no final dos anos 2000, graças a uma série de TV que foi muito popular e fez muito sucesso aqui no Brasil. É claro, estou falando de todo mundo odeia o Chris. Everybody hates Chris, eu amo essa série. Quem não gosta, né? E ele com isso se tornou popular novamente, com uma nova geração de fãs. No vídeo de hoje, você vai conhecer a trajetória de Billy Ocean desde o seu início na música, passando pelo sucesso nas paradas e trilhas sonoras de filmes, até o seu desaparecimento e ressurgimento, por assim dizer, graças à internet e ao seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Fala, filhotes! Tudo bem com vocês? Seis tambão, né? Olha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retro Musicando. Então, se você gosta de boa música, considera se inscrever no canal. Aqui você encontra curiosidades e biografias sobre os melhores artistas e músicas dos anos 70 aos anos 2000. Agora, chega de enrolação e vamos conhecer a trajetória e também a história desse incrível cantor Billy Ocean. Leslie Sebastian Charles. Esse é o verdadeiro nome do popular e conhecido Billy Ocean, que nasceu no dia 21 de janeiro de 1950, na ilha de Trinidad, pertencente a Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago, que é uma pequena ilha que fica no Caribe, bem próximo ali à Venezuela, que curiosamente já esteve na Copa do Mundo de Futebol no ano de 2006. Ele é filho de um músico e uma dona de casa e se mudou com a família para a cidade de Romfort, na Inglaterra, quando tinha apenas 10 anos de idade, pouco antes de Trinidad e Tobago se tornar independente em 1962. Ele foi exposto à música desde cedo e, durante a sua adolescência, Billy cantava regularmente em uma boate de Londres, enquanto também trabalhava como alfaiate. Ele foi descoberto por seu primeiro empresário, John Morfio, que gravou um single duplo no Pai Studios, em Londres, com uma orquestra completa. No entanto, o estilo que Ocean cantava nessa época estava saindo de moda e Morfio não conseguiu que nenhuma grande gravadora o lançasse. Esse compacto permanece inédito até hoje. O pai de Ocean, que foi quem assinou o contrato da gestão, já que Billy ainda era menor de idade, pediu para Morfio que o liberasse do contrato da gravação sem nenhuma penalidade e, assim, foi atendido. Em 1969, Billy se juntou a uma banda local, Shades of Midnight. Com a banda, ele gravou Nashville Rain, seu primeiro single, acompanhado de Sun in the Morning, em 1971, pela Spark Records. Nessa época, ele ainda utilizava o nome artístico Les Charles. Além disso, ele atuou por dois anos em uma banda de estúdio chamada Scorcher Earth. Em 1976, ele gravou seu primeiro álbum de estúdio, chamado Billy Ocean. Seu primeiro single lançado, Love Really Hurts Without You, alcançou a posição 2, nas paradas do Reino Unido. Ficou em terceiro na Austrália e na posição 22, nas paradas americanas. O seu nome artístico foi escolhido em homenagem a um time de futebol local da sua cidade natal, que se autodenominava Ocean's Eleven. Ele obteve certo sucesso nos clubes com as canções Are You Ready e Stay The Night, de seu segundo álbum de estúdio, City Limit. Mas as músicas não foram tão executadas nas rádios. Posteriormente, ambas foram regravadas por Latoya Jackson, irmã do Michael Jackson. Ele também escreveu e compôs canções para outros artistas. Entre 76 e 82, Ocean lançou quatro álbuns de estúdio através da gravadora DTO, mas nenhum deles obteve grande sucesso nas paradas musicais, exceto, claro, Love Really Hurts Without You, que já foi citada. Sua sorte só mudou no final de 1984, quando ele lançou seu quinto álbum de estúdio, chamado Suddenly. De repente, e seu single principal, Caramble Queen, tornou-se um sucesso nas paradas. A canção ficou em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e em sexto no Reino Unido. O álbum também estreou entre os dez mais vendidos, chegando ao número um pouco tempo depois. O disco também foi muito bem no Reino Unido, ganhando o certificado de ouro. Nos Estados Unidos, ele ganhou certificação de platina dupla. A partir do álbum Sutherland, Billy também se tornou muito popular no Canadá, na Irlanda, Nova Zelândia, na África do Sul também e em toda a Europa. Caramble Queen rendeu a Ocean duas indicações ao Grammy. Ele venceu de melhor performance vocal masculina de R.B. em 1985. Essa música voltou a fazer sucesso no final dos anos 2000, já que ela era a favorita da personagem Tônia de Todo Mundo Odeio Cris. E não, Michael Jackson não copiou o Milwaukee do Billy Ocean. Nenhum dos dois, na verdade, foi o inventor do famoso passo de dança. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Agora sim, toca um trecho aí para a audição dessa música tão famosa, Caramble Queen, que é sensacional. A faixa título Suddenly também se tornou um sucesso, chegando ao número 4, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. A música Loverboy foi número 2 nos Estados Unidos e 15 no Reino Unido. Seu sexto álbum, Love Zone, de 1986, também vendeu bem. Esse disco incluiu o single de sucesso When The Going Gets Tough, The Tough Get A Going, tema do filme A Joia do Nilo, que ficou em primeiro lugar no Reino Unido e em segundo nos Estados Unidos. Outro sucesso do disco foi Terror B. Sad Songs, número 1, nos Estados Unidos. Também foram incluídas a faixa título Love Zone, top 10 dos Estados Unidos e Loves Forever, que conquistou a posição número 16 na América. Esse álbum redeu a Ocean uma segunda indicação para a melhor performance vocal masculina de R.B. no Grammy Awards de 1987. Em 1987 ainda, ele também foi indicado ao Bridge Award de Melhor Artista Masculino Britânico. Billy Ocean foi o cantor e compositor britânico de R.B. mais popular do início e meados da década de 1980. O álbum Teardown Tears Walls, de 1988, apresentou outro single, número 1, nos Estados Unidos, Get Out Of My Dreams, Get Into My Car. A música fez parte da trilha do filme Sem Licença Para Dirigir, um verdadeiro clássico da Sessão da Tarde. Esse disco ganhou certificado como platina. O oitavo álbum de estúdio de Ocean, Time To Move On, de 1993, não conseguiu produzir nenhum grande sucesso e Billy Ocean decidiu se afastar da música em uma pausa que durou quase 15 anos. Ele teve apenas um álbum de compilação lançado em 1997, mas esse disco também não obteve sucesso. Seu próximo álbum só veio em 2009, mesmo ano de lançamento da última temporada de Todo Mundo Odeio Cris. Em 2002, a Universidade de Westminster, em Londres, concedeu a Ocean um doutorado honorário em música. Em 2004, Caribbean Queen foi relançada como single digital em seu vigésimo aniversário, chegando ao número 25 na parada de singles digitais da Billboard e sendo bastante tocada nas rádios dos Estados Unidos e Reino Unido novamente. Em abril de 2010, uma compilação de 18 faixas foi lançada no Reino Unido pela Sony Music, intitulada The Very Best of Billy Ocean, para combinar com uma turnê de 30 apresentações no Reino Unido e na Irlanda. Apresentando os maiores sucessos de Ocean, o álbum alcançou a posição 17 entre os mais populares. Billy Ocean continua na ativa até hoje e se apresentando na Europa, América do Norte e Oceania. Ele é adepto do movimento Rastafari, mora na Inglaterra, é casado desde 1978 e tem três filhos. O seu último álbum, até o momento, é o One Words, de 2020. Bom, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal, mas me conta aí, você gostou de saber mais sobre a vida e a carreira de Billy Ocean? Então, se você curtiu, se você gostou, deixa aí o seu like e me conta aí nos comentários, qual é a sua música favorita dele? Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês vão escolher Caribbean Queen. Realmente é um grande sucesso essa música. Eu, particularmente, sou suspeito de falar e o amo, sou apaixonado por essa música. Agora você está vendo aí na tela outros vídeos do canal que acreditamos que você também possa gostar ou possa te interessar. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!